Boa noite. Depois de ontem ter informado via WhatsApp que iria nas próximas horas regressar a Cabo Verde, o advogado e deputado Amadeu Oliveira voltou a fazer a afirmação, desta vez de viva voz, num programa radiofónico num canal do Facebook, o Adilson Time. A partir da França, com Arlindo Teixeira rodeado dos familiares, o advogado voltou a apontar baterias à justiça e afirmou que não teve a ajuda de policiais para sair do país e que viajou com um passaporte ordinário. Amadeu Oliveira aceitou conversar via internet, a partir de São Vicente, com o cidadão Adilson do Adilson Time. Uma vez mais, teseu duras críticas ao Supremo Tribunal e disse estar a lutar como jurista para defender a Constituição da República. O Supremo Tribunal quer dar um golpe de Estado em Cabo Verde. Ele quer preverter a ordem constitucional. Não foi mim que mandou libertar Arlindo Teixeira. Quem mandou libertar Arlindo Teixeira foi o Tribunal Constitucional. Acordo 8 barra 2018 de 26 de Abril. Porque me consegui demonstrar que Arlindo foi atacou da traição. Esquebrar-lhe brosso. Esfraturar-lhe joelho. E só depois então aquele bem reagiu a energia da defesa. Arlindo Teixeira não está em fuga. Arlindo Teixeira, por necessidade de saúde, ele teve que sair de Cabo Verde contra a vontade do Supremo Tribunal. A Constituição diz que neste caso concreto o Arlindo não pode estar na cadeia. Oliveira afirma estar cansado e que depois de dormir algumas horas irá apanhar o primeiro avião e entregar-se na Procuradoria-Geral da República em Cabo Verde. O vídeo mostra Arlindo Teixeira na companhia dos familiares o primeiro jantar depois dos anos de detenção em Cabo Verde. Teixeira diz-se aliviado. Teixeira explica que quando saiu de casa em São Vicente, para ir ao aeroporto, não sabia que era para viajar para o exterior. Pensar que não está de bem a responder na praia. Passar a fronteira é normal. Sim, eu estou de viajar para o estrangeiro. Quando eu me soube que não está de viajar, que não está de bem a minha casa, para o estrangeiro, eu vou ficar muito contente. Controlar o passaporte. Não diga em Lisboa, não passa duas vezes fronteira. Hoje, não diga em Paris, não passa duas vezes na fronteira. Hoje, a polícia vai buscar-nos lá naquele hotel, não sabe quem que manda a gente vai buscar-nos. Não vai responder na polícia, no Paris, não vai mandar-nos lá para casa. E dela não apanhar com boi e o lindo minha casa no museu. Teixeira Sobrinha, que a prioridade agora é marcar algumas consultas. Ao retomar a palavra, o advogado Amadeu Oliveira disse que tem estado a receber apoio moral e financeiro de muita gente. Gente que ele chama de patriotas. Patriotas. É gente que ama cabover. Então, tem empresários, tem sim ex-fuzileiros na veia, tem comerciantes, tem imigrantes, tem juristas, tem até juízes, mesmo juízes, que não estão contentes e que me estão a ajudar. Quem me está a preparar a minha defesa são juízes de em Cabo Verde, que não dão a cara por medo de represarem. Afirma que não teve ajuda de policiais para viajar e que viajou com o passaporte ordinário. Me bem, com o passaporte ordinário, me que a passar a passar a ver, me que usar serviços de protocolo, me bem, quem é dinheiro, me de não ter pagode, quem é dinheiro, quem que quer nem ficar na casa de ninguém. Então, que maneira que você está a dizer que me dito usar a prorrogativa de deputado? Me que quer nada de esposa. Me dito lutar como cidadão, como advogado, antes de um ser deputado, já me era advogado. No fim da conversa, criticou o sistema judicial cabo-verdeano e o dinheiro que já se gastou para se pôr a máquina a funcionar, mas sem resultados. Neste último ano, ouviu o que é que eu me estou a dizer? Há de gastar 5 milhões de euros para informatizar a justiça em Cabo Verde. Quando vou-te bem espiar resultado destes 5 milhões de euros? É quase nada. Ecos da conversa que Amadeu Oliveira e Arlindo Teixeira tiveram live com Adilson Time. Um caso que está a dominar atualidade.